E você que tá querendo deixar sua casa muito mais sofisticada, bonita, ou então o seu estabelecimento comercial, loja de shopping, olha, pode contar com o trabalho aqui da Santa Luzia Mármores, importadora, importa direto, tá certo, Tiga? Direto, direto. Por isso consegue esse preço, essa variedade toda, são mármores lindos, cada tom aqui que você vai se encantar, é só escolher. E vocês já montaram várias lojas também de shopping? Já, loja de shopping, loja de... de rua mesmo. Uhum, mesmo fachadas de empresas, fachadas sofisticadas, eles têm aqui peças decorativas também, fazem lareiras, soleiras, trabalho com mármore, com certeza você vai encontrar aqui de primeiríssima. E os pisos também a pessoa pode comprar com preço de promoção, por exemplo, aqui tem várias medidas, Tiga? Tem várias medidas a R$ 39,00, inclusive branco caralajóia, várias medidas a R$ 29,00 e um... Esse aqui, ó, várias medidas também por R$ 29,00 e vários tipos de mármore, tá bom? E a sensação que é o crema, R$ 60,00 por R$ 60,00 a R$ 130,00. Esse aqui, quem não utiliza esse tipo de piso nessa medida especial? Geralmente pessoas que compravam o paginado num preço bem mais alto. R$ 130,00 um metro quadrado? Olha só como o ambiente vai ficar mais sofisticado. Tem outras pedras ainda pra você conferir. Gente, não dá pra perder. Eles têm um estoque fantástico aqui, inclusive, essas pedras maiores, pra executar trabalho de mesa, mesinhas de centro... Trabalho de arquitetos, decoradores... Nossa, gente, não dá pra perder. Essa é a Santa Luzia Mármores, eu tenho certeza que você vai fazer um excelente negócio. O horário de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. E essa loja tá fervendo aqui, principalmente, fim de semana vai chegando. Pessoal, corre pra cá pra aproveitar, viu? Avenida Brasleme, 165 Casa Vez e telefone, Tiga. 265-2477. Não perca, seu ambiente vai ficar muito mais sofisticado. Você vai pagar um preço justo, direto da importadora, que é a Santa Luzia Mármores. É só correr pra cá. Tchau. Tchau. Tchau.